Música Sanana Guzmão, sim, estátua Nossa Senhora de Fátima, o seu povo português. Estátua, né retanqueras bençãos e padre João Paulo Kelias, nuda representante Santuário de Fátima. Ceremonia entrega estatua Nossa Senhora, né, hanesan simbolização, relação, amizade, nebe povo português, iha, bab povo timor-leste, liliu, ia, rai, Fátima. Representante povo Fátima, bab cerimônia, né, Hateten, Nossa Senhora de Fátima, né, hanesan mos inan simbolo da menian, hodiloridame, no hakmatek, bab povo timor-leste. Iha, né intervenção, líder carismático, Kaira Lassanana Guzmão, agradece tebes, bab gesto, solidaridade, os povos portugueses, nebe, ha, huqueras, ia, momento difícil, ia, luta, ba, ucunrasikan. O tempo deu uma indicação natural de que somos irmãos, somos irmãos, todos percebem, jovens, sobretudo crianças, hoje eu parecia muito, eu não me pensei, eu não me pensei, eu não me pensei que viéssemos aqui, neste ambiente, não me pensei, não me pensei, fazer, ao lado livre, hum, 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 mas, é, eu nem acredito, você é extraordinário. Prepara tudo com isto. Eu acho que estávamos a comer. Eu acabei a repetir, três vezes, ele ainda estava assim, ah, 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 baby, está tudo. Mas, surprendeu-me imensamente este ambiente, um ambiente de amigos, de irmãos. Entristecer-me um bocado. Entristecer-me um bocado. Tenho o direito de ficar triste, não tenho? Tenho. Entristecer-me um bocado. Ou não me deram que fica mal. Escolta um mal. Se eu estou levado por um outro. Qualquer um. Estava-me sempre ruim. Tenho medo aqui. Eu sinto um bocado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a cerimônia entrega a estatua Inan Virgem Nossa Senhora, Hatu Ducatac, Povo Timor ou Portuguesa, Metin Lutã. Marca a presença e a cerimônia, Autoridade Fátima Nian, Religioso, Religiosa, Nebe e Fátima, inclui Religiosa, Timor-Oan, Siranebe, Halo Estudo e Fátima. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco.